Senta comigo! Senta comigo, rapazinho! Senta o nada! Vou sentar aqui perto de tu, sua bruxa! Moleque safado! Senta aqui mais eu! Eu não! Se eu me sentar nessa cadeira, vai cair comigo! Eu sei lá de onde é que tu vem! Ai, que raiva! Senta comigo! Senta comigo, moço! Aqui é a cadeira! Eu mesmo não, minha filha! Eu tenho muito o que fazer! Tu acha que eu vou ficar perdendo meu tempo sentando no meio das estradas? Maluca, vai pro hospício, louca! Maluca, é tu! Maluca, é tu! Senta comigo! Senta comigo! Senta comigo, moço! Ai, moço, eu tô tão cansado ultimamente! Pois é, eu boto essas cadeirinhas aqui porque tem muitos viajantes que vêm ficar aqui conversando mais eu gostando! Se você tivesse um chazinho pra nós tomar, nós ia conversar tanto! Pois é, eu nem ponhei a vacideira hoje! Desculpa, moço! Ah, mas não tem nada não! Sua cadeira é muito macia, viu? Obrigada, obrigada! Você pode ir, você já se salvou! Amanhã você faz um chazinho que eu venho aqui conversar com você um pedacinho! Assim eu vou fazer de capi santa e de cideira, viu? Tá bom, pois amanhã eu venho, viu? Tá, você é muito legal! Tá, você também! Tchau, linda! Tchau! Tchau, linda! Tchau! Tchau!